A nossa reflexão de hoje conta a história de dois garotinhos, um garotinho mudo e um garotinho cadeirante, que diante da oportunidade de ter o maior desejo de sua vida realizado, nos transmite uma linda lição de vida. Mas antes, eu quero convidá-lo a se inscrever em nosso canal, dar like aí no vídeo e acionar o sininho. Eu sou Alan de Campos, palestrante e escritor, e este é mais um programa Momento de Reflexão. Algumas pessoas se encontravam reunidas em um bosque, quando de repente surgiu um anjo e pediu a todos que ali se encontravam que formassem uma fila, pois logo Deus desceria dos céus e realizaria um desejo, mas apenas um, aquele que ele julgasse ser, de todos os desejos, o desejo mais justo a realizar. Um tempo se passou, Deus então surgiu dos céus, e frente a ele formou-se a fila a qual havia pedido o anjo, e nessa fila havia dois garotinhos. Havia um garotinho mudo e um garotinho cadeirante, e esses dois garotinhos, eles eram muito amigos, gostavam muito um do outro. E a fila foi andando vagarosamente, e cada um que nela se encontrava foi dizendo a Deus qual era o maior desejo de toda a sua vida, até chegar a vez do garotinho mudo, que foi dizer a Deus qual era o maior desejo de toda a sua vida. Mas nesse exato momento, o garotinho cadeirante, que vinha logo atrás na fila, ficou muito triste, pois sabia que o seu melhor amigo, o garotinho mudo, jamais teria o seu desejo realizado, pois ele era mudo, e portanto não poderia dizer a Deus qual era o seu maior desejo. E Deus, por não poder ouvi-lo, não iria poder julgar se o seu desejo era o desejo mais justo a realizar. Porém, o garotinho mudo permanece um tempo frente a Deus, e logo se retira. E no local mais afastado, Aquele garotinho vai tentar andar. E qual não é a sua surpresa ao conseguir andar normalmente? Aquele garotinho fica tão contente com aquilo, que resolve voltar até onde Deus se encontrava para agradecê-lo, por ter escolhido o seu desejo como o desejo mais justo a realizar, mesmo antes de ouvir o desejo de todos. E aquele garotinho, assim faz, volta até onde Deus se encontrava de cadeira de rodas, e fica aguardando Deus ouvir o último da fila. E após ver, Deus ouvir o último da fila, aquele garotinho desce da sua cadeira de rodas, e caminhando normalmente, vai até frente a Deus. Ao vê-lo, Deus logo pergunta, O que desejas, meu filho? E o garotinho responde alegre, Eu vim agradecer ao Senhor por ter escolhido o meu desejo, como o desejo mais justo a realizar, mesmo antes de ouvir o desejo de todos. Por isso, por isso hoje eu posso andar normalmente, e devido a isso sou muito feliz. Deus, Então olha para aquele garotinho, e com muita mansidão lhe diz, Mas, meu filho, não foi o seu desejo, o desejo mais justo a realizar, e sim, o desejo de um garotinho mudo, que tinha como o maior desejo de toda a sua vida, ver andar o seu melhor amigo. Que esta história, possa inspirá-lo a se tornar importante, e nos tornamos importante, quando outras pessoas, nos carregam para dentro de si. Nos tornamos importante, quando outras pessoas, nos importam para dentro de si. E se a gente conseguir se tornar importante, quando a morte vier nos buscar, e a morte inevitavelmente virá, iremos partir deste mundo. Mas ainda assim, neste mundo permaneceremos, permanecendo guardado, dentro das pessoas, para as quais fomos importante. Espero que você tenha gostado, da história de hoje, que foi extraída do meu livro, Transform, Amar para ser feliz, histórias de reflexão. Reitero aqui, o meu humilde convite. Se inscreva em nosso canal, dê like no vídeo, e acione o sininho. Aproveito também, a oportunidade, para convidá-lo, a acessar o meu site. Neste site, você pode adquirir, os meus dois livros, por um preço especial, e também, conhecer o nosso trabalho, com palestras, e como contratá-las, por um preço especial, quase que simbólico. Porque o nosso trabalho, o nosso trabalho, é promover reflexão, de onde provém, toda e qualquer transformação. Esse foi mais um programa, Momento de Reflexão. Um forte abraço, e Deus queira possamos nos encontrar, no próximo programa, para mais um Momento de Reflexão. Música 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 Música